Olá, um ótimo dia pra você! Começa agora o Jornal da Semana deste domingo 28 de julho. E é comigo, Kalina Sabino, que você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante nos últimos dias no Brasil e no mundo. Acompanhe os nossos destaques. Saio frustrado com o resultado, mas respeito à decisão do Tribunal de Justiça. Durante as operações, são esses soldados de quatro patas que guiam os PMs. Olha isso! Desgraçado! Olha o que você fez no meu quarto, Chico! Atendimentos com preços mais baratos e facilidades de pagamento têm feito a procura aumentar. A partir de agora, por determinação da própria Anvisa, o Brasil passa a adotar o padrão internacional de análise de agrotóxicos. O golpe do leilão é o mais registrado aqui na Delegacia Especializada em Investigar Crimes Cibernéticos. Pessoas que não conseguem parar de juntar objetos podem ter uma doença conhecida como acumulação compulsiva. A gente começa falando sobre um caso de violência. O segurança de um supermercado, que é ex-PM, recebeu a tiros o entregador de mercadorias na Grande São Paulo. O rapaz foi socorrido depois de ter sido baleado e o atirador acabou preso. O vídeo gravado com um celular mostra o início de uma discussão. O cara veio armado para receber a gente aqui, ó. De um lado, o caminhoneiro Rodrigo Elias da Cruz, de 27 anos. Ele ia fazer uma entrega neste supermercado, que será inaugurado nos próximos dias, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Do outro, um segurança, Valnir Henrique Rodrigues, um ex-PM que, segundo a Polícia Civil, foi expulso da corporação porque bateu no sargento que o comandava. Irritado, o segurança atira no caminhoneiro. Os caras vêm armados. Ai, ai, p***a! Eu vou atirar o caminhão, p***a! Calma! Eu vou atirar, doida! Rodrigo, por sorte, foi atingido apenas no pé. Ferido, ele foi para casa e levado em seguida para o hospital pelo pai. No momento que eu peguei o telefone e mandei um áudio para o rapaz da noite, que era avisando que não ia fazer entrega, aí o segurança se alterou, ficou doido. A discussão aconteceu porque, de acordo com o segurança, não seriam permitidas entregas no fim de semana. O caminhoneiro disse que só cumpria uma ordem da distribuidora. Segundo a polícia, o segurança veio até aqui à delegacia logo cedo, contando uma outra história de que dois homens teriam tentado roubar o supermercado. Mas essa versão foi logo derrubada. O ex-PM foi preso por tentativa de homicídio. O pai de Rodrigo disse que o segurança ameaçou, dentro da delegacia, que iria atrás de toda a família. Talvez eu estaria agora, nesse momento, lá na porta do mercado, esperando o IML buscar o corpo do meu filho, por causa de um desequilibrado desse que estava armado lá dentro. A polícia procura o outro vigilante que estava no supermercado na hora da discussão. Ele seria irmão do ex-PM. A arma usada no crime ainda não foi encontrada. O homem acusado de abusar sexualmente e matar o menino Yuri, de 12 anos, em Itapevi, na Grande São Paulo, teve a prisão preventiva decretada. O corpo do garoto foi enterrado na terça-feira, sob um clima de muita revolta. Foi cantando, em forma de oração, que a família velou o corpo do pequeno Yuri Juan. Debruçada sob o caixão, a mãe, Yara Gisele, parecia buscar um abraço do filho e com ele uma tentativa de amenizar a dor. O velório foi marcado por forte comoção dos familiares do garotinho. Quando o caixão seguiu para o cemitério municipal, a mãe precisou ser amparada para dar o último adeus ao filho que ela tanto amou. Entre os que estavam presentes, as boas lembranças e tudo aquilo de bom que o menino fez em vida. Foi resumido em apenas uma salva de palmas. O crime ocorreu no último dia 16, provavelmente. Última vez que ele foi visto quando saiu de casa para empinar pipa com os amigos. De lá para cá foram seis dias desaparecidos. E o corpo de Yuri Juan foi encontrado somente no dia 22 desse mês, cerca de dois quilômetros distante de onde ele foi visto. Fui reconhecer no Matagal, meu sobrinho estava sem as roupas de baixo, sem as vestes. Não parecia ser um corpo que foi assassinado na quinta-feira. Apontado pela polícia como autor do crime, Luiz Carlos Silva, de 29 anos, morava no mesmo bairro que Yuri. Segundo o tio Carlos Eduardo, ele frequentava a casa da família. Revolta, de saber que a gente ajudou uma pessoa, né, acolheu dentro de casa, demos abrigo, comida. Se ele não premeditou, foi uma coisa que ele viu na hora e fácil, porque ele era conhecido da minha família, era conhecido também do meu sobrinho. Ainda de acordo com o tio do menino, o suspeito não agiu sozinho e outras pessoas estão envolvidas no caso. Não posso afirmar com certeza, mas tenho minha dúvida, entendeu, mas a mãe dele, até mesmo mais um rapaz que eu não recordo se é padrasto ou não, o irmão. Um carro, de acordo com o que eles andam, foi visto nas mediações, até mesmo na quinta-feira, que a minha irmã reconheceu e viu. Fomos até a casa, não tem nada, está vazia. Se eles não devem, porque eles foram embora. Menos de 24 horas após o encontro do corpo, o criminoso foi preso na cidade de Registro, cerca de 150 quilômetros de Itapevi. O delegado do caso contou que em depoimento, Luiz Carlos confessou ter assassinado a criança e explicou a motivação do crime. Ele fez uma proposta com conotação sexual para o Yuri em troca de uma pipa, e que o menino de 12 anos aceitou. Não sei o que aconteceu, eu acabei matando o garoto, com medo de que ele contasse para a família. A polícia ainda confirmou que ele possui outras passagens pelo mesmo tipo de crime, relacionado à pedofilia. Entre as vítimas, a própria irmã. Ele já respondeu dois processos anteriormente por abuso de criança. Dez anos atrás, aproximadamente, ele inclusive foi preso em flagrante. A mãe do acusado compareceu à delegacia. Ela disse que Luiz Carlos mandou mensagens pelo celular, dizendo que tinha matado o garoto. Ele mandava mensagem no celular da minha nora, falando onde ele estava, e falando mesmo que ele tinha matado. O tio de Yuri se descontrolou ao descobrir que ela sabia do crime, e não contou nem para a polícia e nem para a família. Se você quisesse, você teria falado antes, e você não falou. Eu perguntava onde ele estava, ele falava que não ia responder, e se eu chamasse a polícia, ele se matava. Ele tem um quadro psicológico de pedofilia, era um pedófilo. Para a família do garoto, só restam as lembranças de um menino que adorava brincar com sua pipa, e era querido por todos na rua onde morava. Ele é um moleque super bom, não tem, muita gente não tem o que falar dele de elogios, assim, coisas ao contrário. Um moleque trabalhador, ajudava até minha irmã, vendia as balinhas dele na feirinha. E os moradores de um bairro em Osasco, na Grande São Paulo, estão vivendo momentos de terror. Eles não aguentam mais os roubos e furtos que acontecem constantemente na região. Os ladrões não se intimidam nem com as câmeras de segurança. Preocupação, insegurança, medo. Estes são sentimentos comuns entre os moradores da região do Jardim Bela Vista, em Osasco, na Grande São Paulo. Tudo por conta dos furtos e roubos, crimes que infelizmente são comuns nessa região, onde vivem cerca de 15 mil pessoas. Algumas delas, como este homem, só aceitam falar sobre a situação sem serem identificadas. Então, está faltando muita segurança aqui. A gente está fazendo um trabalho aqui para ver se melhora a segurança, mas ultimamente está bem grave a situação. A gente pediu até reforço para a polícia. A gente está se contactando com a polícia para ver se resolve. Mas ultimamente os bandidos estão vindo aqui e não estão respeitando nada. Estão chegando e roubando as pessoas. Na tentativa de afastar os criminosos, muitos moradores instalaram câmeras na entrada das casas. Mas a estratégia só tem servido para eles registrarem em vídeo a ação dos ladrões. A maioria das vezes, eles chegam de moto, seja à noite ou durante o dia, caso desta mulher, rendida em frente da casa onde mora, logo depois de estacionar o carro. Ela entrega ao garupa o celular e a carteira. O assaltante guarda o aparelho, pega o dinheiro e, a alguns metros à frente, joga a carteira com os documentos no chão. Os ladrões também atacam sozinhos e sem ameaçar as vítimas, como este aí, que arromba um carro e leva o veículo sem ser incomodado. Em algumas abordagens, a vítima se arrisca para evitar o assalto, como a motorista deste carro, que acelerou e conseguiu fugir. Todas essas situações fazem os moradores viverem assustados. Morro de medo de ficar aqui. Há três anos eu me mudei para cá. Já ouvi coisas horríveis, continua sendo. Depois que a vizinhança solidária começou, melhorou um pouco. Porém, mais vizinhos precisam se conscientizar. E nós precisamos de que autoridades como polícia militar, o policiamento de Osasco, a prefeitura também, venham com a gente. Daniela já foi assaltada duas vezes em frente de casa. Em uma delas, levaram uma corrente de ouro e os anéis. Na outra, o carro. A senhora se sente segura aqui? Nunca! Eu chego, eu ligo para o telefone fixo de casa e falo assim, mãe, abre o portão para mim. Eu não tenho a segurança de eu descer, abrir o portão e entrar. Nunca. Eu entro tremendo e saio tremendo pelo fato de eu já ter passado por isso. São horários diferentes e a gente nunca sabe. Esta outra moradora também já foi assaltada mais de uma vez. Eu já fui assaltada aqui no bairro, no Escadão, nessa rua que não tem saída aqui próximo à rua. Fui assaltada durante a noite, ou seja, eram umas sete horas da noite. De dia também levaram a minha bolsa e fui assaltada na porta de casa. Minha irmã também foi assaltada na porta de casa. Estava junto com a minha filha. Ele queria levar a minha filha. Minha filha conseguiu escapar, ligar para mim. Fui atrás de uma viatura, falei que estava tendo um assalto. Não me acompanharam porque eles falaram que tem que ter vítima. Lucélia teve o celular roubado. Segundo ela, viver sob esse clima de medo tem afetado o seu comportamento. Agora eu chego em casa, eu fico olhando para todos os lados, com medo de chegar. E se vejo alguma moto, algum cara vindo, eu já fico começando a tremer e eu não consigo entrar dentro de casa. Acaba você não vivendo mais, entendeu? Eu acho que não só eu, mas os vizinhos também, né? Ficam com medo. Tem vizinhos meus que não saem depois das seis, sete horas da noite que tem medo. O caso mais grave dessa onda de violência que amedronta a vizinhança aqui na região do Jardim Bela Vista, em Osasco, ocorreu no dia 14 de outubro do ano passado, nesta calçada. O jovem Rafael Campos caminhava por aqui com a namorada, quando dois ladrões chegaram em uma moto e abordaram o casal. Eles estavam armados. O rapaz tentou reagir e um dos assaltantes atirou. Rafael foi atingido duas vezes. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Esse crime motivou o início de uma mobilização dos moradores por mais segurança. O passo mais importante foi a união de integrantes de grupos de WhatsApp, que são moradores do bairro, no programa Vizinhança Solidária. Uma iniciativa de ajuda mútua que aumenta o número de olhos e ouvidos para vigilância e de vozes nos pedidos de mais segurança. A criminalidade continua, mas tem melhorado bastante em relação ao que era antigamente. Mas tem muito para ser feito ainda. Graças à mobilização dos moradores, que se unem, a gente troca informações em tempo real a todo momento pelo WhatsApp, então a gente consegue tentar minimizar através dos suspeitos que aparecem em uma rua, a gente tenta informar os demais vizinhos para que evitem o acontecimento. Segundo o Conselho de Segurança do bairro, desde que o programa foi implantado, o número de ocorrências diminuiu. Com base em relatos de moradores, as queixas que chegaram a ser de três assaltos por semana caíram para um por quinzena, mas no último mês voltaram a aumentar e agora são quatro por semana. Essa demanda está sendo levada para a polícia? Constantemente, constantemente. Tanto nas reuniões como diretamente ao comandante de companhia e ele, por sua vez, reporta aos seus superiores. Isso em média de um ano e meio para cá, que o trabalho do Conselho foi ficando mais conhecido e as pessoas foram tendo mais participação e isso vai dando um pouco mais de força nas cobranças das demandas e o retorno do atendimento. Pelo que podemos perceber, o policiamento deixa mesmo a desejar. Ficamos por mais de quatro horas no bairro e em todo esse tempo não vimos nenhuma viatura ou policial nas ruas. Reverter essa realidade é o desejo de todos por aqui. Era isso que a gente queria, um patrulhamento que passasse aqui nos horários de pico, que é o horário que mais a gente precisa de segurança. Isso não tem? Não, nunca teve. Agora um dado alarmante da violência no Rio de Janeiro. O número de mortes durante ações policiais no Estado aumentou 15% nos seis primeiros meses do ano. Em uma semana, 36 pessoas morreram em tiroteios. Peritos da Polícia Civil contam as marcas de tiro na traseira do caminhão. O veículo foi atingido durante uma operação da Polícia Militar na comunidade do Chapadão, zona norte do Rio. O motorista acabou perdendo o controle da direção e invadiu uma casa. Ele não resistiu aos ferimentos. A polícia fez operações em mais três favelas cariocas, Manguinhos, Jorge Turco e Cidade de Deus, onde um homem morreu e outro ficou ferido. Segundo a PM, eram suspeitos de ligação com o tráfico de drogas. A plataforma Fogo Cruzado recebeu relatos de 182 tiroteios no Estado desde a última segunda-feira. 36 pessoas morreram e 32 ficaram feridas. A violência tem reflexos também na rede pública de saúde. De janeiro a maio deste ano, os cinco maiores hospitais de emergência do Estado atenderam mais de mil vítimas de disparos de arma de fogo, o que dá, em média, 210 valiados por mês. Ao fazer um balanço dos seis primeiros meses de gestão na área de segurança, o governador Wilson Witzel reconheceu que o número de mortes decorrentes de intervenção policial aumentou 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Não se combate o terrorismo com flores. Se combate com investigação, se combate com armas de mesmo calibre e com um processo rigoroso. Se não se entregar, serão mortos. O recado está dado, não enfrente a polícia. O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou o julgamento de um ex-policial militar e de um guarda municipal. Eles são acusados de participar da chacina que deixou 17 mortos em Osasco e Barueri, na região metropolitana, em 2015. O recurso foi julgado por desembargadores da Sétima Câmara Criminal na tarde desta quarta-feira. Os ex-policiais militares Vitor Cristilder, Fabrício Eleutério, Thiago Henklen e o guarda municipal Sérgio Manhanhan foram condenados a mais de 100 anos de prisão cada um por participação na maior chacina da história de São Paulo. Em agosto de 2015, 17 pessoas foram mortas em Osasco e Barueri. A acusação afirma que as execuções foram uma represália às mortes de um PM e um guarda civil dias antes. Nenhuma das vítimas da chacina tinha relação com esses crimes. A defesa dos réus pediu a anulação do júri por contestar as provas obtidas no processo. Na semana passada, os três policiais militares condenados em primeira instância foram expulsos da corporação. A sessão durou pouco mais de duas horas. Os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo determinaram que a decisão do júri em relação aos ex-policiais militares Thiago Henklen e Fabrício Eleutério seja mantida. Já o guarda municipal Sérgio Manhanhan e o ex-cabo Vitor Cristilder devem ser julgados novamente. O Ministério Público vai recorrer da decisão. Saio frustrado com o resultado, mas respeito à decisão do Tribunal de Justiça. Apesar do júri ter sido anulado, Manhanhan e Cristilder continuam presos. Não esperávamos outra conduta do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para nós, o júri está sendo anulado porque o jurado condenou contra o que tinha nos autos. A defesa dos outros dois réus vai recorrer. Temos recursos para as instâncias superiores, não vamos abrir mão de nenhum, vamos recorrer, vamos até Brasília, STJ, STF. Ainda não há data para o novo júri. Os familiares das vítimas, que há quatro anos esperam por justiça, dizem que não vão desistir. Vai ter outro julgamento, né? Eu não sei o que pode acontecer com outro julgamento. Eu sou assim, eu estou alegre, eu estou metade alegre, metade triste, né? Internacional. Os Estados Unidos anunciaram a retomada da pena de morte para crimes federais. As execuções estavam suspensas desde 2003. A decisão foi anunciada pelo procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, que também ordenou o agendamento imediato da execução de cinco criminosos já condenados. Atualmente, 25 estados americanos aplicam a pena de morte baseados em legislações locais. A pena de morte a nível federal vale para os crimes considerados graves como assassinatos, tortura e estupro, incluindo abuso sexual de crianças e idosos. A retomada das execuções partiu de uma orientação do presidente Donald Trump, que ainda sugeriu que a pena de morte seja aplicada para os traficantes de drogas. O método de execução também foi definido. Segundo William Barr, os condenados vão receber uma injeção letal que causa a parada cardíaca instantânea. 62 detentos esperam no corredor da morte nos Estados Unidos. Entre eles está o autor do atentado contra a Maratona de Boston, em 2013. Depois da decisão, a expectativa do Ministério da Justiça é que mais execuções sejam marcadas a curto prazo. Conhecido como o melhor amigo do homem, o cachorro não é apenas um bom companheiro. Cada vez mais o ser humano tem contado com a ajuda deles em diversas situações. Para você ter uma ideia, um batalhão da Polícia Militar no Rio de Janeiro tem 76 cães farejadores empenhados no combate ao tráfico de drogas. Veja só. Com apenas 50 dias de vida, eles trazem mais força para o combate ao crime organizado. Daqui a pouco já estarão assim, em treinamento para atuar lado a lado com os policiais. Onde houver armas ou drogas, os mascotes encontram primeiro. Aí, rapaz! No Rio, este batalhão especial conta com 76 cães. E é o único no Brasil em que os animais fazem buscas sem guias. Nós observamos que pela dimensão da comunidade, isso estava nos atrapalhando e nós atrapalhamos o cão. Então, em pesquisa nossa, nós continuamos ali a melhor forma de trabalhar e vimos que o cão solto dava uma condição melhor tanto para o homem quanto para o cão. Aqui, homens e cães dividem responsabilidades e até o comando da tropa. Durante as operações, são estes soldados de quatro patas que guiam os PMs. Sintonia Fina é que já rendeu o recorde de apreensões de armas e drogas do batalhão este ano. Desde janeiro, estes cães já localizaram mais de 14 toneladas de drogas. O Eros e o Fighter viraram heróis. Encontraram oito toneladas e meia de entorpecentes no conjunto de favelas da Maré, na zona norte da cidade, semana passada. Dois dias depois, o Ludi e o Fahri acharam mais duas toneladas no complexo da Penha. A Matilha também tirou das mãos de criminosos 47 armas, sendo 27 fuzis. A gente consegue ter um retorno muito satisfatório com um investimento regular, satisfatório, palpável. Uma relação que muitas vezes dura a vida inteira. Esse aqui é o Condor. Ele ficou doente e perdeu o movimento das pernas, mas continua junto com os companheiros. A soldado Aretha está em treinamento para entrar para o batalhão e já formou dupla com a Duncan. Foi afinidade instantânea. O cachorro sente a nossa energia, a gente sente a dele e trabalhar junto é gostoso. Muito bom, amigo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma nova norma de classificação de agrotóxicos. Só neste ano, o governo liberou mais de 260 novas fórmulas para serem usadas na lavoura. Tem no morango, no mamão e na laranja. Neste supermercado, quase tudo que veio da fazenda veio também com um produto invisível aos olhos, o agrotóxico. 64% dos alimentos vendidos no Brasil utilizam pesticidas na sua produção e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária é responsável por definir o que pode e o que não pode, quando o assunto é a venda, a compra e a aplicação do produto. A partir de agora, por determinação da própria Anvisa, o Brasil passa a adotar o padrão internacional de análise de agrotóxicos, o GHS, o mesmo usado em 53 países. Com a mudança, os pesticidas serão classificados em seis categorias, de não tóxico até extremamente tóxico. Mas a classificação de perigo máximo só será usada em produtos que tragam risco de morte. Não será aplicada, por exemplo, se a substância causar lesões graves, mas que não matem. Por isso, os críticos dizem que as novas regras vão abrir espaço para classificações mais brandas, de alguns tipos de agrotóxicos, o que a Anvisa nega. Nós não mudamos em nada, por exemplo, os requisitos técnicos de avaliação dos produtos. Ou seja, a nossa base técnica para dizer se um produto é perigoso, a base técnica para dizer se um produto tem condição de ir para o mercado, é absolutamente a mesma. Isso não foi mudado. A partir da publicação da medida, o fabricante vai ter um ano para alterar os rótulos. Desde janeiro, o governo aprovou o registro de 262 novas fórmulas de agrotóxicos. Só nesta segunda-feira, foram liberadas 51. Desse total, 7 são produtos formulados, que os agricultores podem comprar em lojas agrícolas. A Agência Nacional de Saúde limitou os reajustes das mensalidades dos planos de saúde em até 7,35%, índice acima da inflação. A decisão vale para os planos individuais e familiares, com aniversário entre maio deste ano e abril do ano que vem. Tatiana não tem plano de saúde da empresa. Ela paga do próprio bolso e tem que arcar com os reajustes sempre pesados. Porque ainda tem um valor acima da inflação. Para entender melhor como essa mudança vai influenciar 8 milhões de brasileiros que possuem planos de saúde individuais ou familiares, como Tatiana, é melhor detalhar os números. Este ano, o índice máximo de reajuste será de 7,35% e vale até abril de 2020. O percentual é inferior em relação aos últimos dois anos. Mesmo assim, superou a inflação. O reajuste menor coincide com uma mudança anunciada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Antes, o cálculo desse índice se baseava principalmente nos percentuais aplicados aos planos coletivos. Mas após oito anos de estudos, a conta passou a considerar outros fatores, incluindo a inflação. O novo índice é formado pela variação das despesas médico-hospitalares, que correspondem a 80% dessa conta, e pelo índice geral de preços ao consumidor amplo IPCA, excluindo o item planos de saúde. A situação da economia ainda não está muito boa. A gente tem um desemprego de quase 13%. Então, poucos brasileiros estão em condição agora, mesmo com reajuste, um percentual um pouco menor, em contratar esse tipo de serviço. Agora, um número que deixa a gente indignado. Existem hoje 90 mil aparelhos parados em hospitais de todo o país. Quase metade são equipamentos essenciais para o diagnóstico e tratamento de doenças graves, como o câncer. O pai de Clemilda, de 96 anos, está internado neste hospital na Zona Norte de São Paulo. Ele teve que esperar quatro dias por um exame. Na fila de espera, para fazer a tomografia, a ressonância, a demora é muito grande. 90 mil equipamentos médicos estão parados no Brasil. O levantamento, com dados do Sistema Único de Saúde em hospitais públicos e particulares, mostrou quase metade são de diagnóstico por imagem ou para a manutenção da vida. Tomógrafos, mamógrafos, aparelhos de raio-x, berços aquecidos e incubadoras que podem fazer a diferença entre a vida e a morte de um paciente. Sempre tem um aparelho ou outro que não está funcionando. Significa um aumento na fila de espera de pacientes que precisem fazer determinado tipo de exame. Para que os equipamentos hospitalares ajudem a salvar vidas, é preciso muito mais do que ligar o aparelho na tomada. A estrutura para que eles funcionem vai desde o treinamento dos funcionários, passando pelas instalações do prédio, até a compra de insumos, como filmes para máquinas de raio-x. Você tem alguns prédios que estão caindo os pedaços, né? E aí como é que você vai instalar um equipamento num lugar que não é adequado? No Distrito Federal, a situação é ainda mais grave. 6% das máquinas para diagnóstico por imagem e 7% dos equipamentos para manutenção da vida estão parados. Há sete meses, Dona Maria espera por uma cirurgia. A filha não sabe sequer o motivo da demora. Ela é uma cidadã brasileira, ela pagou os impostos dela para ter isso, e não tem. Segundo o hospital de base, a cirurgia que a mãe da Wanda precisa é realizada em outras unidades da rede pública. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo vai apurar o caso do pai de Clemilda. Familiares e amigos das vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, fizeram um ato na última quinta-feira para lembrar os seis meses da tragédia. No início do mês, a CPI do Senado, que investigou o acidente, aprovou um relatório pedindo indiciamento da Vale, da empresa alemã Tuvsud, responsável pelo laudo da barragem, e de 14 funcionários das duas empresas. Seis meses se passaram e a dor de quem perdeu amigos e familiares no mar de lama parece não ter fim. O filho de Dona Malvina, que trabalhava para uma empresa terceirizada no córrego do Feijão, morreu na tragédia. A Vale que é culpada, a Vale que é assassina. Eu quero que a justiça, cada dia que passa. Eu estou esperando que o meu filho vai chegar lá em casa e ele não chega. Ela e outros familiares participaram das homenagens para as vítimas do rompimento da barragem. 22 barquinhos de bambu com rosas brancas foram soltos no rio Paralpeba, simbolizando os desaparecidos. Ao meio-dia e 28 minutos, hora exata do rompimento da barragem, foi realizado um ato ecumênico. Existe uma dor muito profunda na família de todas as vítimas, de todos aqueles que estão sofrendo ao longo do rio Paralpeba, com a perda do peixe, com a perda das águas do rio, da fonte de renda, da agricultura. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou que com parte do dinheiro da multa paga pela Vale, vai terminar de construir uma via asfáltica na região. Estamos liberando para a construção da ponte e do anel viário um valor que se aproxima de quase 50 milhões de reais, que vai possibilitar a conexão da BR, da MG040, com o Museu do Inhotim. O Mar de Lama destruiu casas, plantações e vidas. 248 corpos foram identificados até agora. A mineradora diz que já foram pagas indenizações emergenciais a mais de 100 mil pessoas e fechados 171 acordos por danos morais e materiais. No dia 15 de julho, o Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais firmou um acordo importante com a Vale, para que ela indenize as famílias dos funcionários vítimas do rompimento da barragem. Pelo acordo, o cônjuge ou companheiro, filhos e pais do trabalhador falecido vão receber individualmente 700 mil reais. Os irmãos serão indenizados em 150 mil cada um. Os valores estão bem assim no teto da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nós estamos otimistas em relação ao desfecho dessa situação, pelo menos em relação às vítimas fatais. Não há dinheiro que pague a vida do meu filho e creio que outras mães pensam da mesma forma. Perder um filho é morrer em vida. A onda de calor que atinge a Europa fez os termômetros ultrapassarem os 40 graus em pelo menos 4 países. E os britânicos, que são pouco acostumados com as altas temperaturas, estão em alerta. Praias lutadas, parques também. 43 graus foi a sensação térmica em Londres. A turista de Dubai se sentiu em casa. Está tão quente quanto, disse Rima. Já no início da tarde, o Reino Unido registrou o recorde de temperatura para o mês de julho. Foi o segundo dia mais quente da história. Poucas vezes faz tanto calor aqui em Londres. Pra um país onde o frio é presente na maior parte do ano, foi um dia de aproveitar, claro. Mas também há muito com o que se preocupar. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas do Reino Unido, o fenômeno da mudança climática está por trás das ondas de calor. Isso significa que essas ondas estão cada vez mais frequentes. Explica o professor Mark McCarthy. Holanda e Bélgica, por exemplo, bateram por dois dias consecutivos seus recordes históricos de calor. Em Paris, também fez mais de 40 graus. Foi o dia mais quente já registrado na capital francesa, onde as fontes viraram refúgio. Temperatura tão alta quanto a da Alemanha, outro país a bater recorde nesta quinta. Os números trazem cada vez mais evidência de que não dá pra colocar a culpa de tanto calor apenas no verão. Vem cá, aposto que você já ouviu falar do cachorro Chico, né? Aquele que ficou famoso na internet depois de destruir a cama da dona, sabe? Então, a nossa equipe foi até a casa do Chico ver como ficou a situação depois de toda a bagunça que ele aprontou. Quer ver? Assiste aí. Ele é o artista do momento. Olha a minha cama! Meu, é um demônio! É um demônio, Chico! Você é um demônio! Olha o que você fez no meu quarto! Com esse jeitinho de inocente na frente da câmera, nem parece aquele cãozinho destruidor. Chico! Meu, olha o controle! Meu, não dá! Eu vou devolver esse filho! Não tem mais condições! Pra receber a nossa equipe, ele latiu, latiu, mas na hora que nós entramos, ele correu se esconder? Correu! É machão só do portão pra dentro, que é a hora que abre o portão... O vídeo compartilhado pela Patrícia, dona do Chico no grupo da família, bombou nas redes sociais. Meu Deus! Eu quero choro! Tem que soltar? Não! Gente, olha isso! Enquanto ela se desesperava ao ver o estrago provocado pelo cachorro no quarto, o responsável pela arte não estava nem aí. Desgraçado! Olha o que você fez no meu quarto, Chico! Mesmo levando bronca, Chico fazia era graça no que sobrou do colchão, com a maior cara de coitado. Olha o que você fez no meu quarto! O cão de apenas oito meses e sem raça definida, foi adotado bem pequenininho numa feira em Bauru. A ideia da Patrícia era arrumar uma companhia pro Luke, esse Lhasa Apso. Na verdade o Luke é o anjo da família, ele era tão tranquilo que a gente queria arrumar um outro cachorrinho pra fazer companhia pra ele. Só que a gente não imaginava que vinha o Chico, né? Desde pequenininho, tipo três dias aqui em casa, ele já começou a dar sinais de que ele era um destruidor. Para esse especialista em comportamento animal, só existe uma explicação pro Chico ser assim. Assim como tem cães que tem tendência pra determinadas coisas, por exemplo, pra latir, pra buscar objeto, buscar bolinha, pedrinha, etc. Ele provavelmente tem pra mexer nas coisas, estragar as coisas e também é associado a caça, né? Que também é um instinto natural do cão. Mas será que existe uma forma de deixar ele mais calminho? O que dá pra fazer é como nós, né? Colocar atividades sobre ele. Educação, passeio. Depois da repercussão do vídeo, Chico ganhou inúmeros presentes. Além dos mimos, quatro colchões novos. O Chico já está deitado aqui na cama fazendo o teste de qualidade. Agora precisa saber se o colchão vai resistir aos novos ataques do cãozinho destruidor. Se bobear, não. Já de madrugada eu já peguei ele roendo a coberta nova. Já peguei no flagra. Eu filmei. Eu falei, Chico, você não tem vergonha, Chico? Na minha cara! Não, ele não tem. Ele não tem vergonha. É qualquer lugar. O Chico fica. E tem direito a algum colchão novo? Vai dormir com a mamãe e Chico fica. Com um colchão novo? Com um colchão novo. Olha a minha cama! É um demônio! É um demônio, Chico! Você é um demônio! Olha o que você vê no meu quarto! Uma jovem de 20 anos foi colocada em um porta-malas depois de ter sido baleada em Santa Catarina. Ela foi deixada no hospital e não resistiu aos ferimentos. O carro pertence ao companheiro da vítima, o principal suspeito do crime. Um homem usou coquetéis Molotov para incendiar um dos prédios da superintendência da prefeitura do Rio. O fogo destruiu documentos ainda não digitalizados. O criminoso foi preso em flagrante. A polícia de São Paulo investiga uma quadrilha que encontrou uma nova forma de enganar interessados em comprar carros. Os estelionatários abrem sites de leilões e criam anúncios falsos. Na hora em que o comprador vai buscar o veículo, descobre que caiu num golpe. Ao chegar neste pátio em Itacoaxetuba, na Grande São Paulo, há surpresa. Fiz o cadastro, tudo. A menina me passou bastante firmeza. Tirou todas as minhas dúvidas. Depois de um mês, investigando e buscando. Porém, na hora que eu paguei o carro e vim retirar, o galpão vazio. Danilo é uma das vítimas do golpe do leilão. Pela internet, estelionatários oferecem carros por preços abaixo do mercado. Muito mais baratos do que nos leilões de verdade. Quem quiser a oferta deve fazer um cadastro no site, sempre hospedado fora do país. Para mostrar uma certa credibilidade, os golpistas conversam com os interessados por aplicativos de mensagens e chegam a enviar documentos. Essa mulher depositou dinheiro na conta dos criminosos, sem nem ter visto foto do carro que queria comprar. Na última semana, eu fiz um lance de 24 mil reais e eles me ligaram para mudar a documentação, tudo, né? Carta de arremate e me pediram para que eu fizesse o pagamento até as 16 horas, para que se não perderia o carro. A quadrilha é tão profissional que forja documentos como esse. O nome do leiloeiro costuma ser verdadeiro de uma pessoa que também é vítima por não imaginar fazer parte do golpe. O representante financeiro é um laranja que recebe o dinheiro. Já o endereço e o telefone são falsos. O golpe do leilão é o mais registrado aqui na delegacia especializada em investigar crimes cibernéticos. Os investigadores tentam identificar quem são os estelionatários. Enquanto ninguém é preso, fica a dica da polícia. Se a oferta for boa demais, desconfie. Se possível, ir até o local e checar pessoalmente se existe a empresa. Porque depois que a pessoa fez o depósito, que caiu no golpe, fica muito difícil reaver o dinheiro. Minha mulher está bem abalada. É um golpe bem duro para a gente, né? As supostas empresas que realizam os leilões mostrados na reportagem, não atenderam os telefonemas e nem responderam as mensagens da nossa produção. Câmeras de segurança mostram o momento em que os ladrões invadem o terminal de cargas em uma viatura clonada da Polícia Federal. Oito homens armados de fuzis, com coletes e distintivos da PF, rendem os funcionários. Um deles é obrigado a operar uma empilhadeira para colocar a carga na caçamba do veículo. Enquanto isso, ladrões pegam vários sacos da mercadoria. Em poucos minutos, saem, levando tudo. Um outro carro da Polícia Federal, clonado, aguardava na porta do terminal. Na fuga, os criminosos levaram o chefe de logística aqui do terminal de cargas como refém. A família dele também estava em poder dos criminosos. Todos foram libertados sem nenhum ferimento. Os veículos clonados foram abandonados na zona leste de São Paulo. Segundo a concessionária responsável pelo aeroporto, a carga, avaliada em 128 milhões de reais, seria levada para Zurique, na Suíça, e Nova Iorque, nos Estados Unidos. A polícia chegou à comunidade Nova Grécia, em São Ossalo, na região metropolitana. Acompanhados de um informante, os agentes fizeram buscas em áreas de mata. Seis suspeitos foram presos em uma casa na parte alta da favela. Três deles acabaram liberados depois de prestar esclarecimentos na delegacia. O objetivo da operação era cumprir 12 mandados de prisão. Entre os alvos estavam Alessandro Luiz Vieira Moura, o 20 anos, apontado como chefe do tráfico na favela. Além dele, uma mulher também era procurada. É Rayane Nazaré Cardoso da Silveira, a Hello Kitty. A jovem de apenas 19 anos já foi evangélica, mas se aliou ao tráfico de drogas. Ela ganhou fama pela exposição nas redes sociais, onde aparece fazendo pose com armas. A traficante Hello Kitty é conhecida pela violência. Ela ocupa um cargo de comando na hierarquia da facção e é suspeita de envolvimento em crimes que vão de roubos até homicídios. As mortes, segundo a polícia, acontecem em decorrência da disputa entre traficantes rivais da região. Ao longo desses seis meses, outras mortes foram ocorrendo por disputa, né? Relacionado ao tráfico de drogas. E hoje a gente conseguiu confirmar que, na verdade, essa quadrilha foi responsável por em torno de 12 a 15 homicídios ocorrendo naquela localidade. Para chegar aos alvos, os policiais rastrearam ambientes virtuais que armazenavam e compartilhavam material pornográfico infantil. O monitoramento que é feito no visual, pelas redes, ele é constante. Para que nós consigamos ali captar o momento exato em que a pessoa comete o crime. Durante a operação, um sargento da polícia militar foi preso. Ao perceber a chegada dos policiais, ele desmontou um computador para destruir provas e escondeu um laptop dentro da banheira. O comando da PM não comentou a prisão do sargento. Foram apreendidas duas pistolas, notebooks, discos rígidos, CDs, DVDs, pendrives e câmeras fotográficas e de vídeo. Perícias preliminares feitas no material apreendido encontraram mais de 2 mil arquivos com conteúdo pornográfico infantil. As investigações continuam para descobrir se os presos também produziram vídeos e abusaram de crianças e adolescentes. Em 4 meses de investigação, 8 pessoas já foram presas. No ano passado, foram registradas 60 mil denúncias de pornografia infantil no Brasil. O governo federal anunciou nesta semana a liberação do saque das contas ativas e inativas do fundo de garantia. As medidas podem injetar, este ano, 30 bilhões de reais na economia. As retiradas de até 500 reais por conta poderão ser feitas a partir de setembro. Haverá também um saque anual de até metade do saldo. Depois de uma semana de suspense, o governo anunciou as regras para a liberação do dinheiro do fundo de garantia. Para este ano, o limite de cada saque foi confirmado em 500 reais para as contas ativas e inativas. Quem tem conta na caixa recebe o dinheiro automaticamente. Os clientes que não quiserem receber o recurso devem avisar ao banco e o dinheiro volta para o fundo. Quem não tem conta na caixa deverá seguir um cronograma que vai ser divulgado. E os saques poderão ser feitos a partir de setembro. Já no ano que vem, os trabalhadores poderão fazer saques anuais do FGTS, o chamado saque aniversário. Quem quiser migrar para essa modalidade deve avisar a caixa a partir de outubro deste ano. Os trabalhadores que fizerem a adesão não poderão fazer o resgate total de conta em caso de demissão sem justa causa. Quem optar pelos saques anuais só poderá voltar à modalidade anterior, dois anos depois da primeira mudança. A parcela do saque aniversário varia conforme o saldo e vai de 5% a 50% do total. Quanto maior o saldo, menor a porcentagem. Por exemplo, quem tem até 500 reais poderá sacar a metade. Já quem tem mais de 20 mil reais e um centavo poderá sacar 5%. No discurso, o ministro da Economia explicou que só adere ao novo sistema quem quiser. Ele não é obrigatório. O que nós estamos oferecendo hoje é uma alternativa, é uma oportunidade a mais de saque dos fundos FGTS. O presidente Jair Bolsonaro falou em empregar melhor o dinheiro já existente. Estamos garantindo mais liberdade para o trabalhador decidir o que fazer com o seu dinheiro. Estamos aumentando a remuneração do trabalhador sem onerar empregadores. O governo também anunciou a liberação para saques do fundo PIS-PASEP. Neste caso, não há prazo determinado para retirar o dinheiro. Quem tem recursos no PIS fará o saque na Caixa. E quem tiver no PASEP, no Banco do Brasil. Com todas essas medidas, a equipe econômica calcula o crescimento em um ano de 0,35 ponto percentual no PIB, o produto interno bruto. 30 bilhões de reais devem ser injetados na economia só em 2019. E 3 milhões de empregos devem ser criados em uma década. O setor automotivo apresentou crescimento de 12% nas vendas no primeiro semestre. Mas essa melhora ainda não é suficiente para recuperar as perdas dos últimos anos. Muitos postos de trabalho continuam sendo fechados. De um lado, aumento na produção e nas vendas de veículos. Do outro, trabalhadores demitidos sem perspectiva de recolocação no setor. Eis a realidade atual da indústria automobilística brasileira. Com um carro dá para explicar a situação no setor. Esses números positivos que começaram a surgir serviram até agora apenas para tirar o veículo do ponto morto. Mas depois de tanto tempo na marcha ré, é difícil engatar a primeira e acelerar. Entre 2014 e 2016, a indústria encolheu 40%. Esperamos que o ano que vem tenhamos um ambiente mais favorável para os negócios, um ambiente mais favorável para o mercado interno. Mas também precisamos crescer na exportação. Não podemos ficar dependendo só de um mercado como a Argentina. No ABC Paulista, que hoje concentra 14% da produção das montadoras, 11.100 postos de trabalho foram fechados em oito anos. Cada emprego gera outros nove na cadeia produtiva. O efeito foi em cascata. Só a indústria de autopeças no ABC cortou quase pela metade o quadro de funcionários. Tem muito carro ainda parado, caminhão, veículos. Então eles estão queimando estoque. O que tem na concessionária e nos pátios. Então não refletiu ainda em empregos e não voltou a produção ou as vendas ao período anterior. E ainda tem a Ford, que suspendeu a fabricação de caminhões na América do Sul. Em São Bernardo do Campo, 2.200 trabalhadores já começaram a ser demitidos. O governo de São Paulo acompanha as negociações entre a Ford e um comprador, que se comprometa a readmitir os demitidos. Se alguém comprar e a gente conseguir se manter lá dentro, eu tenho esperança de que esse sonho continue agora, daqui pra frente. Um mês depois de ser atingido por um raio durante uma partida de futebol, Danilo Luz Oliveira, de 19 anos, saiu da UTI do hospital em Carapicuíba, na Grande São Paulo, e está em casa. Ele nasceu de novo, mas precisa de ajuda e cuidados especiais por causa das sequelas. Nos períodos de chuva, imagens como estas são comuns no Brasil. O país é o recordista mundial em descargas atmosféricas. Nosso território recebe, em média, cerca de 78 milhões de raios por ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Com uma incidência tão grande desse fenômeno, apesar das chances de uma pessoa ser atingida por uma descarga atmosférica, ser de uma em um milhão, isso acontece com certa frequência. E em casos que as pessoas estão em locais descampados, a probabilidade é maior, uma em mil. Com isso, entre os anos 2000 e 2018, foram registradas 2.087 mortes, cerca de 110 por ano. No dia 6 de março deste ano, João Batista dos Santos, de 40 anos, e o filho dele, João Pedro, de 9, além do sobrinho, Alain Santos, de 12 anos, morreram após a casa onde estavam, no alto de um morro na periferia de Arujá, na Grande São Paulo, ser atingida por um raio. Para diminuir os riscos durante um temporal, o corpo de bombeiros orienta a seguir dicas simples de segurança. O que ela deve fazer é sair de um local aberto, sair debaixo de árvores, sair debaixo de poste, não permanecer nesse local aberto, porque há a possibilidade dele ser a menor distância entre a nuvem e o solo. Uma pessoa, ela pode receber uma descarga, e quando ela recebe, ela tem ali a chance de perder a vida instantaneamente. Mas muita gente não se atenta a esses cuidados, ou não tem tempo de se proteger durante uma tempestade com raios. Foi o que aconteceu com o jovem Danilo Luz de Oliveira, de 19 anos. Na tarde do dia 6 de abril, ele jogava futebol com os amigos, aqui neste campo, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Segundo testemunhas, o tempo virou rapidamente. Um raio atingiu o local e deixou o rapaz gravemente ferido. Os pais de Danilo estavam em casa quando receberam a notícia. O filho havia sido socorrido pelos amigos e levado para o hospital. O telefone toca falando que o Danilo tinha jogado bola, estava jogando bola e tinha passado mal e estava até o hospital, para a gente ir até lá. Aí fomos até lá, o médico já pegou e falou assim, ó, o Danilo é filho de vocês, né? Então, ele estava jogando bola e foi atingido por uma faísca de raio no campo, né? Aí a gente já ficou totalmente apavorado, né? A partir daí, começou a luta de Danilo pela vida. Ele foi atingido por uma faísca do raio, teve queimaduras no pescoço e partes do corpo, sofreu uma parada cardíaca e lesões neurológicas. Foram 100 dias de internação, 33 deles na UTI. A mãe, dona Zenilda, e a namorada, Gabriele, que na época estava grávida de 5 meses, se revezaram ao lado de Danilo no hospital. 100 dias no hospital, né? Eu e a namorada dele, que está grávida, 100 dias fora de casa, com apoio da minha família, que ajudou muito, muito mesmo. O Danilo vai precisar de fisioterapia, vai precisar do tratamento neurológico, que é muito importante, e muita fisioterapia. E ele vai precisar da dieta, que é cara, os medicamentos, né? É muita atenção mesmo, muita mesmo. Agora é redobrada. E agora, nossa vida parou praticamente. Só o pai dele trabalhando. Ele, que sempre adorou jogar futebol e assistir aos jogos do Corinthians no estádio, também sonhava em ser ator. Fez figuração em novelas do SBT, como mostram estas fotos. Mas a gravidez da namorada o fez assumir outras responsabilidades. E o rapaz passou a vender ovos para ganhar a vida, um negócio da família. Tudo isso foi interrompido pelo acidente com o raio. Os problemas neurológicos o impedem de andar e falar. Ele passa os dias na cama. Estou dormindo no sofá, do lado dele, para poder ficar junto com ele. A gente tem que estimular bastante ele, mas a gente percebe que ele está entendendo, que ele escuta. Então a gente tem muita fé na recuperação dele. A gente sabe que é demorado, mas a gente está aí para ajudar, para ficar com ele. Sem poder se movimentar e até comer, Danilo recebe alimentação por sonda. Além da dieta, necessita de outros cuidados especiais, como fisioterapia. Procedimentos que a família não tem condições de arcar com os custos. A gente vai ter que precisar de muita ajuda de pessoas. Como nós estamos tendo, nós temos que ter ajuda, porque além de remédio, os alimentos dele. O alimento a gente já teve uma primeira experiência, já realmente a gente vai fazer de tudo, mas é meio puxado. É uma alimentação especial e qualquer ajuda é bem-vinda. Amigos já têm ajudado, mas para conseguir ainda mais, uma vaquinha online foi criada. O Danilo precisa de fralda, lencinho amedecido, tem um papel que usam para a higiene, lencinhos para a higiene, sondas e a parte de remédio. A alimentação é cara, ele precisa de alimentação, que agora está se alimentando através de sonda. Ele precisa também da fisioterapia. A namorada passa os dias ao lado de Danilo. A filha deles vai nascer até o fim do mês que vem. E com a ajuda das doações que virão e da força das orações, mesmo com todas as dificuldades, a esperança da família é de que ele se recupere e possa acompanhar o crescimento da filha. Quando o neném nascer, ele vai ter uma boa recuperação, que é uma força, né, para ele. E a gente vê a luta dele todo dia, querendo, a gente vê que ele quer continuar. Todo dia a gente se renova, está preparado. Para nós, a prioridade agora é o Danilo. Eu quero ver ele bem, quero ver ele curado e bem tratado. Então, vou fazer o melhor de mim para ele. A mãe se emociona. O meu maior medo é perder meu filho. Ele chora o tempo todo. Rosilaine e o ex-marido brigam pela guarda do filho há cinco anos. A agente de saúde mora com um menino e com mais um filho de outro casamento na favela de Manguinhos, na zona norte do Rio. No mês passado, a justiça determinou que a criança seja entregue ao pai, que mora em Joinville, Santa Catarina. Essa é a segunda vez que o juiz da vara de família aqui do Rio de Janeiro dá a guarda da criança ao pai. Nesta decisão, o magistrado diz que o garoto precisa do exemplo paterno e que já ficou tempo demais com a mãe. Na sentença, ele ainda acrescentou que hoje é mais seguro residir fora do Rio. Numa primeira decisão, anulada por cerceamento de defesa, o mesmo juiz disse que a cidade tornou-se uma sementeira de crimes, havendo para todos o risco diuturno de morrer. Eu vislumbro aqui uma hipótese de preconceito social. O que nos surpreende é o juiz manter o posicionamento que um varão suboficial da marinha residente em Joinville, Estado de Santa Catarina, tenha melhores condições só por essas características, do que uma mãe trabalhadora que ganha em torno de 2.000, 2.500 reais. A defesa de Rogério Pinto, pai do garoto, conta que ele não visita o filho há anos. Foi ameaçado de morte por ser um militar aposentado. Essa figura do militar é mal vista numa comunidade. O menino deve ser entregue ao pai em 10 dias sob pena de multa. O juiz também determinou que Rosilaine pague os custos processuais. Ela vai recorrer. A Comissão de Direitos Humanos da OAB informou que vai pedir esclarecimentos ao Tribunal de Justiça do Rio e chamou a sentença de esdrúxula. Tem esperança. Tem que ter. Não vai desistir do seu filho, né? Não, não, não. Isso nunca. Nunca. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que espera que a Justiça reconsidere a decisão e mantenha a guarda do menino com a mãe. Falou ainda que o Estado está avançando na área de segurança pública e que a violência não deve ser um fator para retirar a guarda de um filho. O ex-prefeito de Londres e ex-chanceler britânico Boris Johnson foi eleito novo primeiro-ministro do Reino Unido. Ele assumiu o cargo no lugar de Theresa May. Despedidas não costumam ser fáceis. No parlamento, a de Theresa May não foi diferente. Da oposição vieram críticas, mas também elogios à sua integridade e insinuações de que seu sucessor boicotou seu governo. Diplomática, ela não respondeu. Foi para a residência oficial, onde agradeceu o apoio do marido Philip e seguiu o rito da política britânica, cheia de cerimoniais. Quando há mudança de primeiro-ministro, o principal deles é aqui, no Palácio de Buckingham. Como chefe de Estado, a rainha Elizabeth II aceitou a renúncia de Theresa May e momentos depois autorizou Boris Johnson a formar um novo governo. É o 14º primeiro-ministro só no reinado dela, que começou 64 anos atrás. Manifestantes chegaram a parar o comboio de Boris antes que ele recebesse as credenciais da monarca. Mais tarde, o novo premier fez um discurso cheio de otimismo e promessas. A mais difícil delas, renegociar o acordo de divórcio, algo que a União Europeia garante que não vai acontecer. Sendo assim, disse Boris, estamos preparados para sair sem acordo. O prazo é 31 de outubro. O problema é que a proposta é rejeitada pela maioria do parlamento e as projeções do Banco Central inglês mostram que a economia britânica ficaria 2% menor e teria um rombo equivalente a um trilhão de reais. O otimismo diante das câmeras contrasta com a imensa dificuldade nos bastidores e com o país cansado da novela Brexit, mas ainda profundamente dividido sobre a relação com o restante da Europa. O Facebook fechou um acordo bilionário com o governo americano para encerrar a investigação sobre o vazamento de dados de usuários. Facebook deverá ser pago pelo Facebook ao governo dos Estados Unidos, que concluiu que a gigante de tecnologia vendeu os dados de bilhões de usuários a outras empresas. A investigação começou após o escândalo envolvendo a consultoria britânica Cambridge Analytica, que teve acesso a informações como datas de nascimento, telefones e curtidas. Com base nesses dados, a empresa fez propagandas direcionadas que teriam influenciado inclusive às eleições presidenciais dos Estados Unidos. Além do impacto financeiro, o Facebook também terá que lidar com uma alteração no funcionamento da empresa. O acordo prevê a criação de um conselho independente que vai fiscalizar se as normas da rede social estão sendo cumpridas. A partir de agora, qualquer ação relativa à privacidade dos usuários deve passar primeiro pelo aval do governo americano. O presidente da Comissão de Comércio disse que os Estados Unidos não têm o poder de tirar Mark Zuckerberg da liderança do Facebook, mas que o país vai impor mais proteções para produtos e serviços, especialmente os dirigidos a menores de idade. E agora a gente fala do lado feio do futebol. Uma briga envolvendo torcedores de Grêmio e Inter nas arquibancadas do Beira Rio virou caso de polícia e deu o que falar nesta semana. O vídeo mostra uma mulher e uma criança comemorando o empate de um a um no Grenal no setor da torcida colorada no Beira Rio. Uma torcedora do Inter com um cachecol do movimento colorado antifascista e acompanhada por outros colorados, entre eles um conselheiro do Inter chega e puxa a camiseta do Grêmio. A torcedora que é sócia do Inter empurra e xinga a gremista. Assustada, a criança chora. Um segurança se aproxima, pega o uniforme e leva mãe e filho para fora do estádio. Jogadores se manifestaram nas redes sociais. A gremista Thaís Dias agradeceu as mensagens de carinho. O Internacional analisou as imagens e determinou a suspensão temporária da torcedora do quadro social. Outros dois envolvidos na agressão também foram denunciados à ouvidoria e vão responder a um processo disciplinar na comissão de ética do clube. A Polícia Civil identificou quatro pessoas envolvidas no caso. Os nomes não foram divulgados. Tem que tomar uma ação muito forte para essas coisas não acontecerem mais. Morreu aos 78 anos o jornalista esportivo Juarez Soares vítima de um infarto. Juarez Soares tratava um câncer e vinha fazendo sessões de quimioterapia. Na redação da Rádio Capital silêncio e tristeza. Os colegas relembravam as lições que o jornalista Juarez Soares o China deixou. Juarez era a alegria da nossa redação contava as histórias do Copa do Mundo os bastidores da bola. Juarez Soares tinha 78 anos ele estava afastado do trabalho havia um mês por causa do tratamento contra um câncer. Ele pretendia retornar à rádio nesta quarta-feira mas durante a madrugada o jornalista passou mal foi trazido para cá para Santa Casa mas não resistiu. Juarez Soares tinha mais de 50 anos de jornalismo trabalhou nas principais emissoras de TV e rádio do país. cobria Copas do Mundo desde 1974. Juarez é um jornalista brilhante e vai deixar certamente o laço de saudade. Na televisão a última participação dele foi em abril na rede TV onde era comentarista esportivo. Ele falava que o torcedor normalmente falava nos botecos o estilo de comentar uma partida de futebol mudou a partir dele. No SBT trabalhou por 6 anos de 1994 a 2000 entre as coberturas esportivas na emissora os jogos olímpicos de Atlanta. Ele acompanhava a seleção brasileira de futebol. O time entra com 3 pontos básicos primeiro tem que fazer gol segundo não pode tomar nenhum gol terceiro o empate não serve. Era casado com a também jornalista Helena de Gramont há 42 anos o casal teve uma filha Ana Júlia de Gramont de casamentos anteriores Juarez tinha outras 3 filhas corintiano fiel e assumido dizia que só se aposentaria se o timão conquistasse mais 3 títulos da Libertadores A prefeitura de Salto no interior de São Paulo fez um mutirão para recolher quase 25 toneladas de lixo da casa de dois idosos as pilhas acumuladas eram tantas que os moradores precisaram fazer um buraco no muro para poder sair de casa quanto tempo você acha que levaria para juntar essa montanha de caixas de papelão papéis e objetos a mulher do seu Benedito levou mais de duas décadas não sei o que deu na cabeça começou começou a catar começou a juntar tudo na casa do casal não havia mais espaço só um dos cômodos está livre porque foi trancado com cadeado são cerca de 25 toneladas seu Benedito mandou fazer um buraco no muro para conseguir entrar e sair da casa sem saber o que fazer ele colocou parte do material na calçada no dia seguinte uma equipe da prefeitura foi até o local a família decidiu que a melhor alternativa seria retirar tudo do imóvel a idosa teve que ser levada a um hospital já que não conseguia ver os objetos sendo levados ela vai receber tratamento psicológico pessoas que não conseguem parar de juntar objetos podem ter uma doença conhecida como acumulação compulsiva um transtorno psicológico que atinge 5% da população mundial cerca de 350 milhões de habitantes a pessoa tem o impulso de pegar coisas levar para casa ou para um lugar que ela considera seguro onde ela possa dispor de todas essas coisas onde ela possa fazer o uso de todas essas coisas mas a maior parte das coisas que ela pega na verdade nunca vão ser utilizadas é preciso muita força de vontade mesmo para resistir a tantas tentações vou pegar o hambúrguer mais gorduroso daqui que é mais gostoso é só quando é final de semana sexta-feira a combinação de alimentação errada e sedentarismo pesa literalmente na balança uma pesquisa feita pelo ministério da saúde mostra que mais da metade da população brasileira está acima do peso a obesidade afeta uma a cada cinco pessoas no país os dados são alarmantes porque são maiores do que dos anos anteriores em 2018 42% dos brasileiros estavam acima do peso o aumento foi de mais de 30% a faixa etária em que a obesidade mais cresceu foi a do Ciro entre 25 e 44 anos o bancário chegou a pesar 142 quilos só que mudou o estilo de vida e emagreceu bastante não é fácil a gente precisa mudar a cabeça e essa é a parte mais difícil um passo de cada vez é assim que os especialistas veem a solução para o cenário que a gente tem hoje e já há uma luz no fim do túnel esse mesmo levantamento do ministério da saúde aponta que nos últimos 10 anos houve um aumento de pessoas que praticam atividades físicas regularmente o consumo de frutas e verduras também cresceu no mesmo período os hábitos alimentares eles vêm melhorando num patamar mais baixo do que foi a obesidade e o excesso de peso o número de clínicas dentárias abertas no estado de São Paulo este ano já representa quase 70% do total do ano passado o segredo está na facilidade de pagamento não parece mas Cleidson está feliz depois de 20 anos o representante comercial finalmente conseguiu cuidar dos dentes vai pagar em 60 parcelas sem burocracia é uma parcela que come no meu bolso ainda bem porque não dava mais para esperar a gente precisava tratar toda essa parte clínica principalmente a gengiva porque ele podia no futuro perder os dentes muita gente corre da cadeira do dentista mas a cada dia mais pessoas vêm sem o medo para cuidar da saúde bucal atendimentos com preços mais baratos e facilidades de pagamento tem feito a procura aumentar mas segundo o conselho federal de odontologia 20% dos brasileiros ainda não tem acesso aos tratamentos dentários mas o número de pacientes tem aumentado tanto que o mercado odontológico é um dos que mais crescem no país só no estado de São Paulo 20.500 clínicas foram abertas no ano passado nos primeiros seis meses deste ano surgiram quase 14 mil novas clínicas odontológicas 67% no total de 2018 muitas indústrias nacionais também estão produzindo materiais de boa qualidade isso cai o custo e você consegue fazer tratamentos mais acessíveis a nossa população Ozeias é dono de uma franquia tem 85 unidades em funcionamento o motor do negócio está mesmo a todo vapor temos para ser inaugurada para os próximos 12 meses mais 81 unidades um aumento um crescimento de 100% só no estado de São Paulo O faturamento do setor gira em torno dos 38 bilhões de reais um crescimento de 7% em relação ao ano passado vão para a economia e para os pacientes que tem mais oportunidades de negociar e de sorrir Ah, eu espero sair daqui com um sorriso confiante, né? A produção de latas de alumínio cresceu 8,5% em 2018 na comparação com o ano anterior Além de ser prática a latinha é a embalagem com o maior índice de reciclagem do mundo As latas de alumínio estão cada vez mais populares É mais comum a questão também de conservar a temperatura e questão do estabelecimento também acho que o que mais fica exposto são as latas Seja para consumidores seja para vendedores as latinhas viraram sinônimo de praticidade Sai mais em conta do que as garrafas porque são menores e as pessoas também gostam mais O Brasil faz latas de alumínio há 30 anos e nesse período se tornou o terceiro maior fabricante do mundo Só no ano passado a produção chegou a 26 bilhões de unidades 8,5% a mais do que em 2017 A gente tem que lembrar que o ano de 2018 foi um ano de Copa do Mundo e em Copa do Mundo é quase equivalente a dois verões O consumo de bebida alcoólica especialmente de cerveja e as cervejas são envasadas muito em alumínio o consumo é muito elevado O setor investiu em diversidade nos últimos anos apostando em tamanhos diferentes A maior variedade de bebidas vendidas em latas como chás sucos e cervejas artesanais ajudou o crescimento da produção O preço também faz diferença A mesma quantidade de bebida sai 30% mais em conta na lata do que na garrafa de vidro Trabalhamos com a eficiência da produção para diminuir preço e fazer com que o consumidor possa optar pelas latas ao invés de outros produtos também 98% das latas produzidas no Brasil são recicladas Depois de usadas elas levam em média 60 dias para retornar às prateleiras uma escolha que muita gente já faz com consciência Eu dou para uma pessoa reciclar e as tampinhas também os lacres eu acho importante isso além de ajudar outras pessoas O Jornal da Semana termina aqui Muito obrigada pela sua companhia neste domingo Ótimo dia para você e até semana que vem Tchau, tchau Tchau